A campanha de Bolsonaro tem um único objetivo nesse momento, não perder no primeiro turno, segundo informações do jornal O Globo. E para tanto, a campanha até faz uma aposta, uma aposta errada, obviamente, mas eles estão tão desesperados que acreditam em qualquer tipo de curanderismo. A campanha de Bolsonaro aposta no antipetismo, só que tem um problema, porque antipetismo não afeta o Lula, porque Lula e PT são situações, são coisas distintas na cabeça de uma parcela considerável da população. E se tem erro de Bolsonaro, se tem problema para a campanha, é claro, vale o seu like, então clique no botão de gostei, deixe nos comentários, você acha que o antipetismo é forte o suficiente para derrubar o Lula? Deixe seu comentário e, claro, se inscreva no canal. Essas informações são todas do jornal O Globo e algumas também da revista Veja, não estou tirando da minha cabeça, aqui nós só nos baseamos em fontes e fontes boas. O jornal O Globo disse que o objetivo da campanha do Bolsonaro hoje é ir ao segundo turno, porque pesquisas internas da campanha apontam que no segundo turno vai haver algum tipo de chance maior para o Bolsonaro por conta dos pagamentos do Auxílio Brasil Turbinado, como nós também estamos falando aqui no canal já desde faz algumas semanas, quando houve toda essa conversa com relação à PEC das bondades. No primeiro turno vai ser difícil mesmo para o Bolsonaro, porque a primeira parcela do Auxílio Brasil Turbinado vai começar a ser paga só agora, no mês de agosto. Era para ser paga em meados da segunda semana, a partir do dia 18, só que eles anteciparam para o dia 9 de agosto. É, tem aí 10 dias a mais para absorver esse valor, para poder melhorar a aprovação de Bolsonaro. Mas, mesmo assim, é pouco tempo para o primeiro turno, porque o primeiro turno vai acontecer no dia 2 ou 3 de outubro. Então, nós vamos ter o pagamento de agosto e o pagamento de setembro somente para reverter aí. São dois pagamentos, são muito pouco. Fora que, segundo uma pesquisa, salvo me engano, da Quest ou do IPESP, eu vou deixar o link aqui no card, não há uma propensão que o Auxílio Brasil possa modificar votos e apoio por parte da população, mesmo com ele turbinado. E a população sabe que esse Auxílio Brasil Turbinado é por prazo limitado. E nós temos que lembrar também que o Bolsonaro já deu o Auxílio Brasil de 400 reais e isso não resultou em maiores apoios para ele, porque a gente sabe que a maior parte da população que recebe o Auxílio Brasil declara apoio em Lula. Mas, até o segundo turno, teria um terceiro pagamento e essa é a aposta do Bolsonaro, o segundo turno, para poder virar o jogo. E eu aposto que você se inscreveu no canal depois de tudo isso, então, claro, se inscreva também. E o Bolsonaro precisa ir ao segundo turno para reduzir a vantagem do Lula, perder de pouco e se cacifar como sendo a única oposição para enfrentar o Lula. E isso é muito, mas muito importante, mas muito importante mesmo, pessoal. A retórica do Bolsonaro, a estratégia que o Bolsonaro está usando para fugir da prisão, passa pelo bolsonarismo ser a oposição ao governo Lula. O Bolsonaro precisa perder de pouco o pleito e depois ele precisa ser a única oposição ao Lula para poder depois falar a retórica do perseguido. Eu fui derrotado no pleito, de modo injusto, e ele tem conseguido melhorar ali, lançar algumas desconfianças para a população brasileira, apesar que 70% da população brasileira confia sem nenhum tipo de desconfiança nas urnas. Isso foi uma informação, se não me engano, doada na Folha recente. E 30% desconfia. Claro, 30% são os bolsonaristas. Então ele tem ali, mantém 30% de apoio fiel a ele. E ele precisa falar, estão me perseguindo politicamente com esses julgamentos. E agora eu sou oposição ao Lula, eles não querem que haja oposição ao Lula. Então toda essa é a estratégia que o Bolsonaro está utilizando para conseguir fugir e escapar da prisão. E ele precisa ir ao segundo turno, só que ele faz uma aposta equivocada, pelo menos na minha percepção, que é apostar no anti-bolsonarismo, que é um erro, no anti-petismo, o que é um erro. Mas eles já estão desesperados e só por ir vão acreditar em qualquer coisa. Você acha que é um erro apostar no anti-petismo para derrotar o Lula? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E por que, na minha opinião, é um erro, pessoal? Porque Lula e PT são situações diferentes, são coisas diferentes. O Lula já extrapolou os limites do PT. Ele é uma entidade à parte. Existe o PT e existe o Lula. O Lula não precisa do PT. O PT precisa, e muito ainda, do Lula. Porque ainda não tem uma liderança forte, um sucessor forte ao Lula. Mas o Lula, estando no PT ou estando em qualquer outro partido, ele consegue a mesma quantidade de apoio que ele recebe hoje. As pessoas não votam no Lula por ele ser somente do PT, mas por ele ser o Lula. Então ele consegue passar muito neutro para esse anti-petismo, por esse anti-petismo. Pelo menos essa é a minha interpretação. Se você tiver outra, você pode colocar aí. E como que eu me baseio nisso? Nas pesquisas de 2018. O Lula preso, o Lula julgado, o Lula condenado pela Operação Lava Jato depois de tudo aquilo que nós tivemos na televisão, nos jornais, nas revistas. E com o Lula preso, ele liderava a corrida em 2018. Ou nós vamos nos esquecer disso? E por quê? Porque o Lula é diferente do PT. E quando o Lula foi empugnado, ficou sem disputar o pleito, e surgiu o Fernando Haddad, não houve a transferência de votos integral do Lula para o Haddad. Por quê? Porque as pessoas não votam no PT. As pessoas votam no Lula. E ele consegue ser maior do que esse anti-petismo. Então se o Bolsonaro quiser apostar no anti-petismo, ele vai se dar mal e vai se dar muito mal mesmo. Não adianta apostar em anti-petismo, porque isso não tira um voto a mais do Lula. E estão querendo falar, ah não, agora nós vamos fazer uma campanha contra o Lula, uma campanha de difamação, vamos colocar para relembrar a Lava Jato, o Mensalão, toda essa história. Bobagem. Bobagem. Porque nós tivemos durante anos uma cobertura incessante sobre o petrolão, sobre triplex, sobre sítio de Atibaia, sobre vários e vários e vários problemas. Você acha que a população esqueceu disso tudo? É apostar muito na ingenuidade e na burrice da população brasileira. O brasileiro, ele não é bobo. O brasileiro se interessa por política. Ele pode não estar discutindo política com os familiares, mas ele se interessa por política, ele entende política. E tem gente que acha que não entende. É bobagem. O brasileiro, sim, entende política. Ele vê televisão, ele se informa. Minimamente, mas ele se informa. Então ele sabe que o Lula já foi preso, que o Lula foi solto, que teve o caso do triplex, que teve o caso do outro sítio de Atibaia, que teve Palocci, que teve todo mundo. Mas, mesmo assim, ele declara apoio ao Lula e vota no Lula, porque tudo isso está compilado ou está quantificado. Então, assim, apostar em antipetismo é uma última esperança do Bolsonaro, mas os desesperados têm que apostar em qualquer coisa mesmo, né, pessoal? Então, não há muito aí o que eles possam fazer. E piora a campanha do Bolsonaro, né, porque a grande esperança do Bolsonaro é reverter, na verdade. Primeiro, você tem que se inscrever no canal. Você tá aqui a sete minutos, agora você tem que se inscrever no canal. Então, se inscreva no canal. Então, sabendo que não vai ter essa história do antipetismo, por que eu vejo que o Bolsonaro tá tentando apostar, a campanha tá tentando apostar nesse antipetismo? Porque não consegue ter a arma principal que poderia reverter esses votos do Lula. Michelle. Michelle Bolsonaro é uma figura essencial na campanha. Eu tinha aí umas certas ressalvas com relação à Michelle, mas vendo a participação dela na convenção do Bolsonaro, na semana passada, eu vi essa mulher com muito potencial pra poder trazer votos para o Bolsonaro. Mas ela se nega a participar da campanha. Essa semana, também ela se negou. Há até uma possibilidade que ela esteja se negando porque ela tá de nariz torcido por conta aí de boatos maliciosos envolvendo o Bolsonaro e Flávia Ruda. Link aqui no card. Só que pra driblar essa situação desconfortável envolvendo Michelle, ela vai aparecer de uma forma ou de outra na campanha. Porque existe um compilado de imagens, um compilado de declarações da Michelle que vão ser usadas para poder colocá-la na campanha do Bolsonaro. É claro que se ela não gravar, não vai ter o mesmo impacto. Não vai ter o mesmo impacto. E fica muito difícil o Bolsonaro conseguir reverter sem a presença de Michelle. Eu vejo que Michelle, com o Auxílio Brasil Turbinado, é algo que pode trazer algum alento para o Bolsonaro. Mas sem Michelle, não vejo muita possibilidade. Ainda mais como vocês viram pela manhã, hoje o link aqui no card, há uma briga na família envolvendo o Carluccio e também o Flavinho Willy Wonka. E meu cabelo tá rebelde, hein, pessoal? Olha só. Então, nossa, que coisa horrível. Ah! Nossa Senhora!